Projetos sofisticados, funcionais e atemporais é o que a The Furlan entrega para os seus clientes. Hoje eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo, em Interlagos, para mostrar para vocês esse apartamento que ficou incrível, com grandes diferenciais que a The Furlan consegue agregar no seu projeto. Esse primeiro ambiente é a sala de TV, onde a The Furlan preparou todo o painel e toda a infra para receber aqui os eletroeletrônicos. Smart TV embutida no painel ripado. Gente, olha que elegância que o ripado traz para esse projeto. A gente está fazendo um composê de cores aqui, trabalhando com amadeirado na cor freijó e toda a parte inferior trabalhando na cor sólida, no areia. O conjunto de gaveta ficou incrível, tem uma funcionalidade muito grande. Afinal de contas, a The Furlan trabalha com ovelaria sob medida. Isso faz total diferença no seu projeto. E no quesito acabamento e detalhes que faz a diferença, além da imponência e elegância do ripado, a The Furlan trouxe o espelho bronze para fazer esse acabamento aqui na lateral do móvel. Olha que incrível que ficou. Trouxe muito mais volumetria e profundidade para esse ambiente. A cozinha desse apartamento está realmente incrível, pessoal. Atrelando o design e a funcionalidade, a The Furlan trouxe aqui um projeto incrível. A começar pela otimização de espaço. A gente trabalha com ovelaria sob medida, então todos os armários são projetados de acordo com a necessidade dos nossos clientes. E olha quanto espaço interno a The Furlan entrega. Além de todo o sistema de ferragens. A The Furlan trabalha com ferragens de altíssima qualidade, dobradiças com amortecimento no fechamento da porta. E a gente vem com todo esse componente superior. E aqui a gente está trabalhando na cor cinza média, uma cor que está super em alta. Paleta do sólido, trazendo aqui essa imponência, essa identidade do projeto contemporâneo moderno. E na parte inferior, a The Furlan também trouxe toda a estrutura, pessoal. Aqui na área de gabinete de pia, a gente tem conjunto gaveteiro. Conjunto com porta-pistão, respeitando toda a infra de hidráulica. E o gavetão. E esse acabamento aqui, ele é super especial, porque a gente está trabalhando num vidro refletivo, que é o Reflecta Prata, num perfil zero. Olha que legal. Você não tem máscara de alumínio à frente do vidro, somente um vidro lapidado. Traz uma riqueza de detalhe muito grande para esse acabamento e para esse projeto. Onde essas portas de vidro se tornou um ponto de destaque para essa cozinha. E como eu sempre digo, projetos inteligentes e soluções inovadoras você encontra aqui. Vem pra The Furlan! Vem pra The Furlan!